A dimensão é bem visível. 20 mil hectares de floresta ardem num fogo que as autoridades dizem estar fora de controlo. Mais a norte, no estado de Queensland, 60 incêndios como este continuam ativos. Um dos helicópteros despenhou-se durante o combate, 13 bombeiros foram hospitalizados e 50 casas foram destruídas pelas chamas. É devastador, é um desgosto. Isto era a nossa vida. Mas vamos reconstruir. Vai levar algum tempo, mas vamos conseguir. A zona costeira de Nusa, perto de Brisbane, foi evacuada. Os moradores foram obrigados a abandonar tudo. Alguns deles só conseguiram escapar de ferro. Vendos fortes, temperaturas elevadas, as condições climatéricas não são as melhores e as autoridades dizem que os próximos dias não vão ser diferentes. Está muito calor, um tempo muito seco, muito vento. Em alguns sítios as temperaturas estão 6 a 8 graus acima da média. Também em Sydney, vários incêndios preocuparam nos últimos dias. Dezenas de casas foram destruídas e várias zonas evacuadas. As autoridades suspeitam de fogo posto em dois dos maiores incêndios da região.